Na zona rural de Nova Belém, a outro lugar, Vanilton de Oliveira Barbosa foi morto com um golpe de faca no córrego Bom Jesus. Não falei? Aí. É, volta, faca, não interessa o que é que é não. Aí. A polícia chegou até o local após receber denúncias de que o suspeito da ação criminosa estaria ameaçando pessoas em frente a um bar. A vítima foi socorrida por uma equipe de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em um hospital de Itabirinha, em Nova Belém, bem perto ali, né? Segundo informações, o homem fugiu do local em uma moto, mas foi preso. O sargento Geocimar Gomes, ele estava nessa ocorrência, ele vai contar como é que foi. Põe ele pra falar, Jarão. A gente tinha posses, já informações, né? Da autoria, de quem seria o autor e mais ou menos por onde ele teria se evadido. Foi feito um intenso rastreamento durante dois dias consecutivos, militares sem dormir. E com vários levantamentos, várias buscas, acabamos por lograr isso e conseguir uma informação precisa da localização desse autor. Então, de posse dessa informação, nos deslocamos ao local, no qual o pau dá, nas adjacências, sendo que lá, após o apoio de uma outra equipe também de Ataleia, né? Conseguimos lograr êxito em capturar esse indivíduo, né? E agora estamos aqui na delegacia aguardando os procedimentos dragados. Esperamos que o flagrante seja ratificado, uma vez que nós não cessamos do encalço do autor. Tivemos uma certa resistência por parte dele, porém, havia um grupo bom de militares, né? Não tinha como ele escapar, ele viu que não tinha jeito mesmo, nós acabamos logrando isso e ele acabou se entregando, né? Aí conseguimos prendê-lo. É, aí falou o sargento, né? É.